Fala galera, beleza? Tô aqui de novo pra mostrar novas imagens aí de um vídeo que saiu da Comebol, vou deixar o link na descrição pra vocês assistirem inteiro, mas novas imagens aí da torcida do Flamengo aí chorando, a soberba flamenguista, separei alguns trechinhos, mas assiste lá o vídeo inteiro que tá top. Separei aqui a soberba antes do jogo e a reação do torcedor flamenguista quando o Deverson rouba a bola e faz o gol. Vamos lá, primeiro pra soberbinha deles antes do jogo. Olha lá, eles cantando aqui, ó, primeiro falou que a torcida do Palmeiras chegou de jegue. Os palmeirenses também tão chegando, eles cantam, estão vindo de jegue, estão vindo de jegue. É, e depois os que vieram de jegue calaram vocês e a musiquinha deles que agora eles não podem cantar mais. Fizeram um carnavalzão antes do jogo, né? Fizeram um carnavalzão antes do jogo, ó aí. Tomaram graxa, rapaziada. E agora o momento épico, né? Filmado diretamente lá do arquibancada do Flamengo. Olha só, até coloquei uma legendinha aí, vamos ver. Foi o Andréas, Andréas que fez isso. Gol do Deverson, nem eles acreditaram no que aconteceu, né rapaziada? Mas assiste lá esse vídeo inteiro, vou deixar o link na descrição, tá muito legal, do canal da Comebol. E vamos encerrar com mais uma vez o gol do Deverson direto da torcida do Flamengo. Valeu rapaziada, deixa o seu like, ativa o sino e se inscreva no canal. Bora, Deverson, faz mais um. Valeu, ó, tricampeão. Chora Flamengo.